Vem a descobrir toda a verdade Você está no centro do universo Tudo gira em torno de você A terra nunca foi um globo, não Só tem seiscentos anos a enganação Mas a terra toma forma Do barro sobre o cinete A terra é plana, meu irmão A terra é plana, é plana, é plana A terra é plana, meu irmão E sempre foi plana, meu irmão O homem diz que foi, mas nunca foi a lua A água não gruda no fundo da bola Foguetes são jogados no fundo do mar Navios não se escondem na água Sua visão é muito limitada A água é sempre plana em qualquer lugar Nunca houve estação espacial Nem mesmo espaço sideral Não, não Mas a terra e o céu foram tirados das águas E no meio das águas subsiste No meio das águas subsiste E no meio das águas subsiste No meio das águas subsiste Para o tempo estudie as escrituras E conhecereis a pura verdade E a verdade vos libertará Mússola não aponta para o polo sul Cientistas, maçons São filhos de gado Os planetas são estrelas errantes E ainda hoje recebem adoração Mas a terra é o escadelo O estrado dos seus pés A terra é plana, meu irmão A terra é plana, é plana, é plana A terra é plana, meu irmão Tratado da Antártica esconde um segredo Estamos dentro de um tomo perfeito Deus não está longe de você Teste de curvatura não se usa em lugar nenhum Câmera ou de peixe é tão comum Big Bang, teoria da evolução Estão revoltando a criação Esta é uma mensagem Da última geração A terra é plana, meu irmão A terra é plana, é plana, é plana A terra é plana, meu irmão A terra é plana, é plana, é plana A terra é plana, meu irmão E a terra é plana, meu irmão A terra é plana, meu irmão A terra é plana, meu irmão Obrigado.